O início de um processo de campanha relativamente curta, diga-se de passagem, mas o suficiente para fazer o envolvimento das pessoas. O clima de campanha ainda existe no país ainda, é natural, todas as campanhas começam assim. Não é diferente essa. Então é uma campanha que tem fases, uma fase até 19 de agosto, quando inicia o processo de espaço eleitoral gratuito na televisão, lá na televisão. Isso ajuda a impulsionar especialmente o nível de conhecimento do candidato. Isso ajuda, facilita para o trabalho da militância na rua construir a conquista do voto. Então é um processo, é um processo de abordagem, de apresentação, e no segundo momento de cativar e conquistar e amarrar o voto para o dia da eleição. Dá para comparar com a sua situação de 2008, como o senhor mencionou? Dá para comparar com a minha, com a do Haddad, do próprio Mercadante, do Genuí em 2002. Dá para comparar com as campanhas do Lula, do início do nosso processo. Enfim, todas as campanhas começam assim. O próprio Haddad, dois anos atrás, ele esteve comigo aqui na inauguração do Senhor Reginaldo, o caso você se lembra, e ele estava num sofrimento danado, porque ele também estava com 3, 4%. E eu disse para ele, enquanto não começar a televisão, no caso de São Paulo, pela magnitude da cidade, você vai sofrer com esses indicadores. Depois nós vamos construir e podemos chegar à eleição, e graças a Deus aconteceu. Comigo também foi assim, você testemunhou, você acompanhou aquela campanha, e sabe que foi mais ou menos isso também. Em julho de 2008, estava mais ou menos na mesma situação, construímos e quase ganhamos a eleição no primeiro turno naquela ocasião. O Padilha, a nossa expectativa é que ele comece para valer um processo de crescimento depois de findar o mês de agosto, início de setembro, de forma que a gente possa criar as condições. Durante o mês de setembro, ultrapassar o SCAF e chegar no segundo turno para disputar o segundo turno. O que é o SCAF? Tem algum impacto na campanha do Padilha? Como é que você faz? Veja, hoje existe uma... as pesquisas indicam que nós temos eleitores para conquistar, que ainda não tomou decisão, eleitores para conquistar, que hoje está dizendo que poderia votar no SCAF, eleitores para conquistar, dizem hoje que poderia votar no Alckmin. A campanha vai construir esses resultados, eu tenho certeza disso. E essa agenda, prefeito, conciliar o passo, conciliar a campanha, não almoçar ou almoçar mais tarde, como é que está tudo isso no senhor? Faz parte, faz parte da vida. Prefeito, o Padilha tem identificado a agenda aqui na região, e você vai consolidar o apoio nas sete cidades que o senhor tem construído? A estratégia da campanha do Padilha é consolidar a agenda dele na região metropolitana, nas grandes cidades, nessa fase aqui. Aguardando o início do horário eleitoral, que é quando, porque ele já fez passagem pelo interior do Estado, e aí a junção da campanha de rua com a campanha do horário eleitoral seguramente conduzirá a gente para um processo... Foi no início. 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 Foi no início.